Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como dividir a tela do Revit aqui em várias partes para ficarmos com todas as nossas vistas aqui abertas, ok? É bem simples, mas para quem está começando agora pode ter um pouco de dificuldade. Vocês podem ver que eu tenho aqui o térreo, tenho essa vista 3D aqui, mais uma vista, outra e outra. Eu vou colocar elas todas lado a lado aqui. Para isso eu venho aqui, olha, na aba vista, clico sobre ela e venho nesta opção aqui, olha, vistas lado a lado. Vocês podem ver que elas ficaram todas aqui. Para ajustar você somente vem aqui, olha, nessa lupa, ajusta. Aqui também vou ajustar todas elas. Esta outra aqui também, vou ajustar. Esta aqui também e esta aqui também. Caso vocês queiram alternar as vistas, por exemplo, eu quero colocar esta aqui em primeiro. Eu clico sobre ela e digito no teclado WT. Pronto, olha, elas trocaram de posição, ok? E isso fica fácil se vocês quiserem fazer, por exemplo, a edição aqui de alguma coisa. Por exemplo, olha, pego aqui a piscina, vou selecionar a piscina aqui. Já fica selecionada em todas as outras minhas vistas aqui, onde eu tenho a piscina. Assim, eu posso fazer alterações e ver em tempo real o que está acontecendo nas outras vistas, ok? Mas, por exemplo, agora eu quero fechar algumas dessas vistas e quero ficar só com duas. Eu tenho que, então, olha, eu venho aqui ao lado e clico em fechar. Posso fechar esta outra aqui também, se eu não quiser. E fecho esta aqui debaixo também. E fico somente com essas duas. Clico aqui para ajustar novamente a tela. E se eu quiser trocar as duas de posição, eu simplesmente clico sobre aquela que eu quero que fique em primeiro lugar e digito WT no teclado. E se eu quiser que elas voltem a ficar como abas aqui em cima, eu simplesmente clico aqui, olha, guia vistas. Pronto, e elas retornaram como estavam no início. Posso ajustar. E pronto, elas estão aqui em abas outra vez. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi um vídeo rápido e simples e eu espero que tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixem aí o like, inscrevam-se no canal e postem qualquer dúvida que vocês tenham aí nos comentários, que assim que possível eu respondo. Até a próxima, então, pessoal!